E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. Esse último final de semana eu decidi fazer uma atualização na configuração de tonagem do meu Ford GT 2005 pra deixar ele mais equilibrado e com mais aderência com para-choque de corrida. Ficou ótima essa configuração e ela já está compartilhada pra você. É só você digitar a minha gamertag que se caso você não conhece está na descrição desse vídeo. E não se esqueça, é importante que se você apoia essa série e quer mais vídeos de sugestão de configuração de tonagem, deixa um like aí, manda um salve pra mim nos comentários e no final desse vídeo escreve Forza Horizon 4 pra dar aquela força. Vamos começar aqui numa corrida de velocidade. Eu estou correndo aqui com o Vertex da FRF, tô correndo com o Nero, tem o Anaberson também que ele corre muito e tem o Lau aqui que o cara é muito bravo. Então dá pra gente testar bem essa configuração de tonagem. Eu não posso vacilar com esses caras. Quem conhece o Forza Horizon aí desde o Forza Horizon 3 sabe muito bem que essa galera aqui é de alto nível. Então a gente tem que... eu tenho que manter uma certa velocidade pra mim não vacilar. Principalmente com o Vertex, que é um cara que gosta de correr com só carros de que tem muita aceleração. É um cara que ele vem lá do Forza Horizon 2, então ele já é assim, cara velho de casa, sabe? Eu venho do Forza Motorsport 3, fui evoluindo, comecei a ter um gás ali no Forza Motorsport 6. Só que essa galera aqui da FRF, eles já vêm lá do Forza Horizon 2, naquele pique. Então é assim, se o carro eu tô tendo um desempenho bom com ele aqui no lobby, como você está vendo aí, essa galera aí se pegar vai ter um desempenho excelente. Esse carro aqui não é um carro assim que a gente tem muita surpresa, né? Porque todo mundo sabe que é um carro excelente na classe S1. Até o pessoal tá brincando comigo. Glimuco, eu não tô acreditando que você pegou esse Ford GT aí. Só que eu preciso pegar ele, eu preciso testar o carro. Sempre quando eu faço uma atualização na configuração de tunagem, eu acho que, eu acredito que você quer que eu traga a configuração de tunagem, eu te mostro aí, porque a última configuração de tunagem que eu trouxe é uma configuração de tunagem muito boa, só que ela é mais pra velocidade, ela não tem a quantidade de manobra que tem nesse carro aqui. Agora esse aqui, ele já tem menos velocidade final, só que é um carro que, como você tá vendo, ele tem mais gripe, é um carro mais colado no chão. Então acho justo, se caso eu faço alguma atualização, eu trago pra você. Eu conheço, eu tava conversando com o Vertex, e ele falou pra mim que tem muitas equipes que faz, compartilha a configuração de tunagem, por exemplo, o cara compartilha a configuração de tunagem que tem 7,8 de manobra, 1.300 quilos. Aí ele faz uma configuração pra ele de 7,8 de manobra, de manobra com 1.280 quilos, sabe? Uma diferença de peso, pra ele não te compartilhar melhor. Então eu gosto de fazer uma atualização, tá melhor a configuração, vou fazer o vídeo dela e vou compartilhar pra você. Mais uma corrida de velocidade, eu acho que o jogo atualizou, porque eu não tô lembrado de ter corrido nesse circuito aqui, então se você vê que eu tô andando meio manco, é porque tem uma cara, tem uma cara que eu não corro nesse circuito. Lembrando que o Forza Horizon já vai atualizar nas próximas semanas, vai ter rivais pra você que joga o Forza Horizon sempre e quer melhorar o seu tempo no circuito, achar os limites da pista, descobrir a melhor relação de marcha em cada curva, isso é muito bom pra você ter um desempenho melhor. Se você observar a volta que eu estou fazendo aqui, você vai, por exemplo, a diferença dessa volta minha, pra outra volta, assim, a diferença é a questão de treinamento, vamos dizer assim, porque muitas vezes você pode achar que eu já tô rápido, e eu vou te falar, no mínimo eu estou 3, 4 segundos mais lento aqui, inclusive esse erro que eu cometi aqui agora, de colocar a primeira marcha ali, perdi muito tempo, tá? A galera que tá aqui não pode vacilar com o pessoal que tá aqui, ainda mais essa galera que vai treinar bastante depois que liberar o modo rivais, vai ficar bastante competitivo, quem é do Forza Horizon pretende ficar jogando aqui no modo competitivo, vai ter que dar algumas voltas, eu tô até pensando em trazer, olha só, tô errando demais, não conheço, olha aí o que que acontece, o Lau passou, o carro, o cara anda demais, joga limpo, curvinha aqui lado a lado, eu tenho esse carro aí, eu vou dar uma olhada nesse Honda NSX, pra ver se tem como eu extrair mais potência, mais digeribilidade pra ele, e trazer aqui pra você, eu vou aproveitar e dar uma olhada naqueles setups antigos, principalmente depois que o Horizon teve uma atualização, parece que alguns setups teve algumas alterações, então é importante a gente olhar isso. Pro vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar nesse circuito aqui, porque eu não preciso provar pra você que esse carro aqui é um excelente carro, todo mundo já sabe, eu só quero trazer pra você um upgrade que eu fiz na configuração de tunagem, pra você fazer uma análise visual, se realmente compensa, e eu falo pra você, compensa muito, o carro está ótimo, está bem mais equilibrado, antes ele tinha muita velocidade final, só que a gente não precisa se preocupar, porque esse aqui também tem muita, esse carro aqui, ele pode chegar até os 360 km por hora, tranquilo, em circuito, ainda bem que eu consegui achar uma corrida de circuito, hoje está muito complicado, não estou achando bons circuitos pra testar a configuração de tunagem, circuito bem travado, se eu encontrar ainda hoje, eu quero ver se eu consigo encaixar no vídeo, beleza? E, ah, lembrando que é importante que você deixe um like aí, manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo, escreva o Forza Horizon 4, pra dar aquela relevância, a galera está gostando do Forza Horizon aqui no canal, eu também estou gostando de trazer, eu estou pensando em fazer vídeos, estou pensando, porque eu gosto de trazer conteúdos do Forza Motorsport também, e eu quero ver se eu consigo trazer uma mesclagem de dicas de rivais, pra pelo menos você saber a relação de marcha certa que você usa em cada circuito, se você tem que usar uma quarta ou a quinta marcha, tal, porque muitas vezes a gente pode estar perdendo tempo, às vezes a gente arrisca demais numa curva, que nem eu acabei de fazer aqui, quase que eu bato na parede, então é importante você saber direitinho como que funciona as escalas de marcha, ponto de frenagem, pra você extrair o maior desempenho possível, tem gente que prefere ficar entre os top 10 do mundo, cara, só de você ficar num top 100 ali do mundo, e você entrar num lobby público, você já consegue ganhar corrida demais, então não precisa se preocupar, vou começar a fazer um rivais, eu quero ficar lá no top 10 do mundo, você vai desistir, é por isso que eu sempre incentivo no Fuso Motor Sport 7, começa lá embaixo, aí você vai evoluindo, beleza, reta final, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto